Música Aqui para o próximo combate, ele que está representando a equipe Projeto Nato Vinci No córner vermelho, o atleta Cláudio Miguel Música No córner azul, ele que está representando a Academia Alex Silva Chi O atleta Fabrício Kevin Gomes Música Dado o início a mais esse combate de Muay Thai Vamos acompanhar aí, para você poder se localizar Com cotoveleiras vermelhas Cláudio Miguel Cotoveleiras azuis Fabrício Kevin Que já começou freneticamente Partindo para cima os dois atletas Dois atletas Desferindo bons golpes ali E se continuar nessa sequência, sei não Talvez não chegamos no terceiro round Boa trocação Jabs, cruzados Dois atletas ali Trocando muita base Tentando arrumar uma melhor alternativa Cláudio Miguel ali Tentando encontrar Um recurso Agora Uma sequência De high kick A torcida Dando aquele apoio Ao seu atleta A sua academia E a gente vê ali Acompanhando Vai tentar um clinch Não, não O juiz já vai separar Separar ali Começa novamente Dá um reinício Bons golpes conectados ali Pelo Fabrício Um belo chute ali Frontal Buscando ali conectar Aí já o da cabeça Do seu adversário Cláudio Cláudio tentando Contra-atacar Tentando chutar Novamente Passa no vazio Chute Está aí Encerrado Este primeiro round Deste combate De Muay Thai Acompanhando aí Fabrício Cotoveleiros azuis E Cláudio Cotoveleiros vermelho Cláudio consegue conectar Um cruzado Fabrício tenta responder O dois tentando estudar A equipe ali Dado pelo Fabrício Novamente Tenta Frontal Fabrício não está deixando Ali o Cláudio se aproximar Quando chega Aparece ali Um chute Agora Agora ele passa ali A rasteira Terce da rasteira Reiniciado O combate A torcida Vai à loucura Pressão total Terce do combate Tentando ali Encontrar Conectar Alguns golpes Vamos lá Parece que Tentando ali Tentando ali Tentando ali Mas está tudo certo Seguimos aí Escombar Agora Fabrício chega Abre sequência Seguência de chute Abre contagem Abre contagem Para poder ver Se vai iniciar Uma pausa Para atendimento Médico Na luta Amadora A gente tem Que Deixar O atleta Em sangramento Então Abriu-se ali A questão Do atendimento Médico Para poder Verificar A situação Do atleta E como está O estado dele E como está São rapazes aqui para o Brasil, o seu canto é melhor e encerrado. Vamos lá, a luta reiniciada, vamos ver como vai ser o acompanhamento aqui, vamos ver se o Claudio vai sentir o impacto dessa luta, lutas encerradas. Iniciado ali o combate, Claudio. Apresentou ali já uma dificuldade e não aguentou mais. O juiz já deu como encerrada essa luta, não suportou, não suportou esse combate aí, foi finalizado agora no segundo round. A luta reiniciada, não suportou, não suportou, não suportou, não suportou, não suportou. A luta reiniciada, não suportou, não suportou. A luta reiniciada, não suportou, não suportou, não suportou, não suportou, não suportou. A luta reiniciada, não suportou, não suportou, não suportou, não suportou, não suportou. A luta reiniciada, não suportou, não suportou, não suportou, não suportou, não suportou. Por nocaute técnico, o vencedor é o do fone, Andu Fabrício Ferreira. E sem demora, eu quero... Chama... Para...